E aí, tá afim de saber se o Rebel Moon 2, a marcadora de cicatrizes, é legal? Então acompanha aí comigo que eu vou deixar a minha opinião sobre esse lançamento disponível na Netflix. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo, espero que você goste desse vídeo. Bom, primeira coisa a ser falada sobre o Rebel Moon é que o Zack Snyder, aparentemente, sempre quis fazer um Star Wars e, cara, ele realizou isso graças à Netflix. Porque o primeiro filme já tinha uma estrutura, já tinha uma ideia muito parecida. O ponto positivo do primeiro filme tá no seu visual, é estonteante. A questão dos efeitos visuais também são muito bem trabalhados. E eu gosto do Zack Snyder, eu gosto do slow motion que ele coloca nos filmes. Não sou da parte das pessoas que tá ali criticando e brigando e reclamando de tudo que o Snyder faz simplesmente porque ele virou um superstar do mundo do cinema aí. Graças aos filmes da DC que a maioria não gosta. Eu gosto. E tem uma diferença entre gostar e achar bom, mas não vamos entrar nisso. Essa continuação lançada aí um ano depois do primeiro Rebel Moon ela já começa logo de cara com mais uma referência explícita, assim, toma na sua cara ao Star Wars. No caso, o vilão, ele é ressuscitado da mesma forma que o Darth Vader é. E, bicho, acho que tudo tem o seu limite dentro da homenagem. O grande problema dessa franquia aí, né, desses dois filmes do Zack Snyder é que existe tanta referência, tanta homenagem que a gente simplesmente não consegue simpatizar com seus personagens, com os conflitos vividos, né, por eles. tem uma mistura, sei lá, do He-Man com o Gladiador, com o Mad Max. Cara, é uma loucura a caracterização dos personagens. Você consegue puxar a referência de cada um desses filmes. E... Ah, sim, cara. Eu comentei, né? Ser bom não necessariamente significa gostar ou desgostar. Com ser ruim também não é a mesma coisa. A gente pode gostar de algo que é bom ou ruim, assim como a gente pode desgostar de algo que é bom. E eu acho que o Rebel Moon vai muito por esse caminho, infelizmente. Poderia ser um grande filme, uma grande ficção científica, se o Zack Snyder não ficasse ali o tempo todo, puxando referências, né, deixando de ser o original, simplesmente regurgitando ideias. Isso não funciona tão bem. Visualmente, assim como o primeiro, é muito bom, vale a pena. Você vai se divertir. Mas é um filme vazio na sua essência. Ele pega tanto essas coisas de homenagear outros clássicos, que ele acaba esquecendo de investir nele próprio, em criar a sua própria mitologia, né? E isso acaba sendo um problema que, pra mim, não agradou, que, pra mim, torna o Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes, um filme esquecível, uma pena. O Zack Snyder, né, com mais duas horas ali de cinema, que, cara, nesse aí não vai fazer falta alguma. E olha que eu sou fã do trabalho dele. Mas é isso. Se você assistiu a esse filme, deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Ou acha que, não, você está errado. Rebel Moon 2, a marcadora de cicatrizes, é super legal. E me explica, então, me conta. Quero saber a sua opinião. Por que que você achou esse filme legal? Tá aparecendo aí na tela, pra você clicar, assistir outros conteúdos. Se você quiser, obviamente, nenhum obrigado a nada aqui. E também, se você quiser, é óbvio, se inscreve no canal pra ajudar o Cinema de Boteca a continuar crescendo. Grande beijo e até a próxima.